Música O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do policial militar condenado a mais de 275 anos por participação na chacina do Curió O habeas corpus foi requerido pela defesa do policial militar e por causa do período de férias dos ministros foi analisado pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes no exercício da presidência No pedido, a defesa alega que a decretação da prisão não foi amparada em justificativa concreta e que a liberdade do réu, pelo menos até o trânsito em julgado da ação penal não apresentaria riscos para a sociedade A condenação do policial foi estabelecida pelo Tribunal do Júri no Ceará Após a decisão do Conselho de Sentença o juiz-presidente do júri fixou a pena do policial e determinou a execução imediata negando ao réu o direito de recorrer em liberdade A chacina do Curió ocorreu em 2015 quando 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Fortaleza Segundo os autos, teria sido uma vingança de policiais depois da morte de um colega da corporação em tentativa de assalto No STJ, o ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente o habeas corpus O ministro destacou que ao analisar o pedido de revogação da prisão ajuizado em segunda instância, cujo mérito ainda está pendente de julgamento o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu não haver flagrante ilegalidade ou falha grave no decreto prisional Ainda de acordo com o vice-presidente do STJ nos termos da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal não é cabível habeas corpus contra a decisão do relator que na instância anterior indeferiu o pedido de liminar como ocorreu nesse caso